Se fosse fácil, eu não ia querer Porque tudo que vem fácil, vai fácil Cê consegue me entender E não precisa de longe pra ver Busca aí na tua memória Quantos da quebrada que tu viu vencer Segurando nas PT, roubando de monte Uns tá tirando dez de Havaiane Outros não teve sorte Mas busca aí também de quanto cê era mulecote Vivia o tiozinho no trampa de barra forte Hoje você cresceu, o tiozinho tá aí Na mesma luta, mas ele é mó feliz Tem a família unida, uma casa boa Tudo que é lutado, certeza Deus abençoa Tenha liberdade, a mente tranquila Esse é o verdadeiro exemplo pra periferia E a vida é feita de escolha São dois caminhos Largo, te afundo, que te salva até espio Se tá difícil, tá na direção certa E cada gota de suor vai valer a pena E vai valer a pena Sabe quem é? Esse é o DJ Esse é o DJ Tá eu Nós cria, eles copia E aí, quem foi que insano? Taca mais uma nas pistas Se fosse fácil, eu não ia querer Porque tudo que vem fácil, vai fácil Cê consegue me entender E não precisa de longe pra ver Busca aí na tua memória Quantos da quebrada que tu viu vencer Segurando nas PT, roubando de monte Uns tá tirando dez de Havaiane, outros não teve sorte Mas busca aí também de quantos era mulecote E vê o tiozinho no trampa de barra forte Hoje você cresceu, o tiozinho tá aí Na mesma luta, mas ele é mó feliz Tem a família unida, uma casa boa Tudo que é lutado, certeza Deus abençoa Tem a liberdade, a mente tranquila Esse é o verdadeiro exemplo pra periferia E a vida é feita de escolha São dois caminhos, o lago te afunda O que te salva tem espinho Se tá difícil, tá na direção certa E cada gota de suor vai valer a pena A vida é feita de escolha São dois caminhos, o lago te afunda O que te salva tem espinho Se tá difícil, tá na direção certa E cada gota de suor vai valer a pena E vai valer a pena Se tá difícil, tá na direção certa E cada gota de suor vai valer a pena Sabe quem é? Sabe quem é? Esse é o DJ Esse é o DJ Tá eu Nóis cria, eles copia E aí, quem foi aqui em Sama? Taca mais uma nas pistas Taca mais uma mina Se tá difícil, tá na direção Taca mais ela